O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mas eu queria agora, Fernando, obrigado pelas suas informações, pelas principais notícias, conversar com o nosso convidado, o ex-prefeito tem aí, Marco Aurélio Gomes, que é o coordenador geral do programa Vale do Futuro, que é um programa do governo do estado de São Paulo. Prefeito, eu queria que o senhor nos desse inicialmente um panorama, um balanço, enfim, das ações do governo do estado, nesse programa Vale do Futuro. O Vale, sabemos todos, é uma região que precisa de muitos investimentos, precisa de obras, enfim, precisa de serviços públicos do estado. O que é que tem sido feito, o que é que você destacaria o mais importante no programa, prefeito Marco Aurélio? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Imagina, Chico, eu que agradeço. Um abraço também ao Fernando de Maria. O programa Vale do Futuro tem uma história bastante interessante, Chico. Pois não. Lá quando nós presidimos o CODIVAR, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rubeira e Litoral Sul, nós estabelecemos ali a criação, então, do plano de desenvolvimento estratégico. Falávamos nas assembleias de prefeitos que, se acaso chegasse ali o presidente da república, o governador, e nos indagasse sobre quais melhorias seriam necessárias para alavancar o desenvolvimento do vale, nós não teríamos uma resposta imediata e, provavelmente, teríamos pedidos individuais e não coletivos. Construímos, durante o nosso mandato, durante o ano, um grande plano de desenvolvimento, ouvindo os gestores, vereadores, ouvindo a sociedade civil, universidades, estudantes, e construímos um plano realmente que abordava as principais necessidades, seja para a recuperação social e, principalmente, econômica do vale. Pois é. Nós concluímos esse trabalho quando o governador João Dória ganhou a eleição e, antes mesmo da posse, fizemos uma comitiva de prefeitos, fomos até o local de transição de governo e apresentamos o estudo para o governador. A boa surpresa é que, logo no início do seu governo, tivemos a notícia de que ele havia abraçado a ideia da necessidade de investimentos significativos lá na nossa região e desenvolveu, então, o programa Vale do Futuro. O programa, Chico, ele é abordado, ele tem ações das 24 secretarias de Estado. Cada uma delas com ações específicas, programas pilotos, projetos de incentivos, direcionados, como você disse, a recuperação da região mais subdesenvolvida do nosso Estado, que é o Vale do Ribeira, com o pior IDH do Estado de São Paulo. E, obviamente, encerrou-se o nosso mandato e nós recebemos o convite, que me deixa bastante orgulhoso, de coordenar todo esse trabalho junto às 24 secretarias. É um programa monitorado pessoalmente pelo governador, Chico, toda semana. Imagina a cobrança, hein? É semanalmente que a gente faz uma apresentação ao governador e ao secretário Vignoli dos avanços de cada uma dessas ações. Para você ter uma ideia, nesta data, hoje, nós temos 80 projetos em desenvolvimento e em andamento lá no Vale do Ribeira. Com destaque, respondendo objetivamente à sua indagação, as ações de mobilidade urbana, recuperação das estradas, as estradas vicinais para o escoamento da produção agrícola, os investimentos na saúde, Chico, ampliação do hospital regional, que é referência na região de Pariquera. Uma obra importantíssima, quase 100 novos leitos sendo construídos lá naquela cidade. A construção da FATEC do Vale do Ribeira, que ainda não existia. Muito bom. Como eu disse, a questão das estradas, investimentos significativos no turismo, com a criação das primeiras rotas cênicas do estado de São Paulo, prestigiando o artesanato local, as belas paisagens com a implantação daqueles aparadouros nas estradas, skywalks, do nível do que a gente vê nos países da Europa, nos Estados Unidos, investimentos em capacitação, investimentos... Eu posso detalhar daqui a pouco na entrevista a cada um deles, Chico? Pois não. E oferecimento de crédito com linhas exclusivas para o Vale do Ribeira. Os empreendedores, empresários do Vale, estão sendo subsidiados com recursos do Banco Desenvolve São Paulo, para que realmente a região possa se desenvolver com uma velocidade muito maior do que aconteceu até a presente data, Chico. Muito bem. Eu queria só, antes de passar para o Fernando, prefeito, considerar o seguinte, como o senhor acabou de relatar, são 80 iniciativas do programa Vale do Futuro do governo do estado de São Paulo para o Vale do Ribeira. Ou seja, é um programa de desenvolvimento da maior importância por parte do estado, com recursos, enfim. Eu queria, além disso, saber se da parte do governo federal, prefeito, há algum investimento significativo na região do Vale do Ribeira. E eu faço essa pergunta porque, como é sabido, o presidente Bolsonaro tem familiares que residem no Vale do Ribeira, inclusive a mãe do presidente mora no Vale do Ribeira, o irmão, enfim. E ele próprio também passou uma fase da sua vida no Vale do Ribeira. Pergunta. E ele, eventualmente, vai visitar os parentes, a mãe e tal, como foi recentemente. Eu digo, essa relação sentimental, enfim, com o Vale do Ribeira, está fazendo com que o governo federal se sensibilize e também, a exemplo do governo do estado, destine recursos, verbas para o Vale do Ribeira, prefeito? Chico, uma das boas características do programa Vale do Futuro é que, no programa, nós tratamos de ações coletivas. Todas as ações e projetos que estão estampados no nosso programa e em execução, eles atendem o Vale do Ribeira de forma ampla, atendendo regionalmente todos os municípios. E não há integração alguma com ações do governo federal, infelizmente. Aliás, eu tenho andado muito pelo Vale, conversava há pouco contigo antes da nossa entrevista, e a gente percebe que, além dos principais objetivos do programa, que é melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, aumentar o IDH daquela região, mas também é recuperar a esperança, recuperar a autoestima dos moradores e empreendedores daquela região. E quando eu digo que, infelizmente, não há uma integração com ações do governo federal, é porque a gente não observa, naquela região, nenhuma atividade coletiva por parte do governo federal. Eventualmente, a gente pode ter a destinação de recursos através das emendas parlamentares, um ou outro programa que é destinado ao Brasil de forma geral, mas um programa de recuperação social e econômica, como o Vale do Futuro, ele inexiste por parte do governo federal. E a sensação que nós temos é, na conversa com os prefeitos, na conversa com as câmaras municipais, com os comerciantes, as entidades civis organizadas, que hoje acreditam, o nosso programa, Chico, vai completar agora, no mês de outubro, dois anos de atividades. Aliás, faremos uma grande prestação de contas, lá no Palácio dos Bandeirantes, e já quero convidá-los para participar conosco no dia 18 de outubro, onde teremos uma apresentação de tudo o que está acontecendo, as entregas já realizadas, realmente demonstrando que, além dos resultados que nós vamos apresentar, as ações são efetivas. É o compromisso, por parte do governo de Estado, de dois bilhões de reais em investimentos, sendo um bilhão do governo do Estado e um bilhão da iniciativa privada, que já está sendo capitalizado lá no Vale do Ribeira, Chico. Muito bem, muito obrigado pelo convite, prefeito. No dia 18 de outubro, portanto, essa solenidade no Palácio dos Bandeirantes, essa grande prestação de contas do programa Vale do Futuro. E essa questão que o prefeito abordou agora, Fernando, mostra bem que os nossos deputados federais e estaduais poderiam ser mais presentes na região do Vale do Ribeira. Ano que vem eles serão, certamente. Certamente ano que vem, Cane, eles vão estar presentes. Mas no sentido até de chamar o governo federal a se integrar nesse grande projeto de recuperação do Vale do Ribeira. Porque, afinal, é um título que ninguém quer. E o Estado de São Paulo, pela sua importância na federação, o carro-chefe da federação, não pode ter nesse balanço o fato de ter a sede da região mais pobre do Estado de São Paulo e uma das mais pobres do Brasil, que é o Vale do Ribeira. Portanto, há necessidade de deputados da região se integrarem nessa luta, nesse movimento do Vale do Futuro, do governo do Estado, para que a região do Vale do Ribeira receba o tratamento que merece. Fernando de Bahia. É um aspecto importante, porque é a locomotiva do país, mas esse é o último vagão. O Vale do Ribeira é o último vagão. E, infelizmente, taxa de mortalidade infantil, enfim, uma série de problemas, sempre foi esquecido o Vale do Ribeira. A gente espera aí que efetivamente haja uma oportunidade. A gente está aqui próximo, prefeito, aqui do Hospital Guilherme Álvaro, e a gente percebe assim, a gente já teve contato várias vezes, é uma coisa impressionante. As pessoas saem uma hora da manhã, a gente já conversou com alguns motoristas das vans que ficam aqui uma hora, uma e meia da manhã, pegando todos os pacientes para trazer para cá, aqui para Santos, depois daqui muitos vão para São Paulo, para atendimento. Então, até nessa linha da saúde, gostaria de saber, porque é uma demanda muito grande, que o único hospital regional que a gente tem é o Guilherme Álvaro, e é uma verdadeira peregrinação, pessoas, tratamento de câncer, entre outras doenças. Câncer, é claro, me chama muito a atenção. E, assim, esses novos leitos que estão sendo construídos, quais tipos de atendimento que vão ser realizados para evitar justamente esse deslocamento, que é um sofrimento enorme por parte das pessoas com filhos. Ficam aqui, não há nenhum espaço aqui, um espaço decente. As pessoas ficam no canal, às vezes esperando, há reclamações até de dificuldade para ir ao banheiro mesmo, ter que ir no posto de gasolina aqui próximo. Então, até um apelo aí que a gente faz para que dê uma atenção melhor, uma estrutura melhor para atendimento a esses pacientes. Mas de que maneira esses leitos que estão sendo construídos, prefeito, vão ajudar aí, pelo menos diminuir essa demanda para vir aqui para o Hospital Guilherme Álvaro? Olha, Fernando, você fez um destaque aí fundamental no que diz respeito ao atendimento à população na área da saúde. Essa realidade das pessoas que buscam atendimento em outras localidades é um problema que precisa ser enfrentado. Como você disse, além das pessoas saírem de casa muito cedo, elas precisam aguardar o último atendimento para poder retornar para as suas casas. Às vezes ela é atendida 8 horas da manhã e precisa esperar até 5 horas da tarde para poder retornar nas vans, nos transportes de pacientes. Lá no Vale, Fernando, eu posso dizer que nós avançamos. Além da entrega do Hospital Regional de Registro, que é um equipamento moderno, com diversos leitos de atendimento, que dividiu o atendimento de todo o Vale do Ribeira, nós temos essa obra importante que eu mencionei aqui na entrevista, que é a ampliação do Hospital Regional de Pariquera Sul. São 98 novos leitos que estão sendo instalados e construídos lá naquele equipamento, principalmente 18 deles de UTI, mas fomentando principalmente o atendimento no pronto-socorro, na área materno-infantil e principalmente uma grande demanda que é no setor de oncologia, que é a principal demanda do transporte desses pacientes. É uma obra com prazo de duração de 24 meses, mas com o compromisso assumido pela empresa contratada no ato de assinatura de ordem de serviços feita pelo governador João Dória, de reduzirmos esse prazo para 18 meses. Então eu acredito que essa ampliação do hospital lá de Pariquera, além do aumento de leitos, além dessa atenção especial à oncologia, ao pronto-socorro, ela vai efetivamente dar um tratamento mais adequado para as pessoas que moram no Vale do Ribeira no seu próprio território. Vamos diminuir essa demanda de transporte das pessoas que lá residem para Santos, para São Paulo, para Barreto, porque como você mencionou muito bem, e eu vou repetir aqui, é uma judiação, né? O que acontece é essa falta de alternativa. Muito bem. Prefeito, eu peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo of Tomologia. A gente entende de olhar. Pausa BR. Uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR. O encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Agora, prefeito, eu queria convidá-lo a assistir um vídeo sobre investimentos na área de saneamento no Vale do Ribeira. Importantíssima também realização para o Vale. Pode soltar, Felipe. Vamos ver. Vale do Futuro. Levando mais saúde, prosperidade e qualidade de vida para mais de 16 mil moradores. Eu moro na Ponte Arta e agora foi feita uma ideia nova de ponhar a rede de esgoto aqui. Eu acho que foi uma coisa muito boa que vocês lembraram de fazer no nosso bairro. Nas obras entregues até o momento, foram investidos mais de 25 milhões de reais em novas redes de esgoto, ligações, construção de estações elevatórias e estações de tratamento em diversos municípios, beneficiando milhares de pessoas. Em algumas cidades, um novo índice de cobertura chegou a 100%. O trabalho continua. Para oferecer mais saúde e qualidade de vida à população, mais obras já foram anunciadas. Para saber mais sobre a atuação da Sabesp neste e em outros programas, acesse www.sabesp.com.br. Muito bem, prefeito. Aí está o vídeo da Sabesp a respeito de investimentos em água, rede de esgoto, enfim, beneficiando milhares de moradores. Dá maior importância a esse tipo de investimento, até porque saneamento é saúde, não é, prefeito? Falávamos agora de saúde. Chico, a gente não fala em qualidade de vida e em qualidade de saúde se não tivermos saneamento básico, não é? E os investimentos são estrondosos no Vale do Ribeira, grandes obras de saneamento, de coleta de resíduos. Enfim, a Sabesp é uma grande parceira do programa Vale do Futuro. Temos uma atenção especial com os investimentos em infraestrutura, como eu disse no início da nossa entrevista, na recuperação das estradas, nas vicinais. E, obviamente, o saneamento básico recebeu também toda a atenção necessária para a melhoria de vida da população lá do Vale do Ribeira. Porque cada investimento que você faz em saneamento, você reduz o gasto na área da saúde, não é? Uma água potável com saneamento básico é evidente um ganho extraordinário em termos de qualidade de vida e poupando recursos para a área da saúde, o que é também necessário, não é, prefeito? É fundamental. Saneamento igual à saúde. Exatamente, Chico. Como eu disse a você no início da nossa entrevista, o programa Vale do Futuro, a atenção do governador João Dora foi tamanha, que foram envolvidos, além das 24 secretarias, também a Sabesp, com as obras de saneamento, que é ligada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu deixo aqui um abraço ao nosso secretário Penido, que tem feito um grande trabalho também de recuperação. Aliás, Chico, esse assunto me remete a uma grande iniciativa do Estado de São Paulo, do Governo do Estado, que foi a criação do ICMS ambiental. Eu não sei se você teve a oportunidade de conferir esse tema. O Governo do Estado fez uma alteração da legislação e da destinação do ICMS estadual, recompensando os municípios que têm essa característica de preservação ambiental, como é o Vale do Ribeira. Aliás, os gestores e os moradores sempre tiveram uma queixa muito fundamentada de que não havia uma contrapartida ao Vale do Ribeira, que era considerado o pulmão do Estado de São Paulo, em razão das limitações de crescimento na área industrial, na área de investimentos, em razão da preservação ambiental. E agora o Governador João Dória fez essa alteração, criando o ICMS ambiental, onde serão prestigiados e premiados os municípios com compromisso com o meio ambiente. São mais de 100 milhões de reais que serão investidos anualmente, diretamente no repasse dos recursos aos municípios, dando oportunidade, como compensação, pela preservação ambiental, para que os municípios façam investimentos no saneamento, na infraestrutura, ou seja, os investimentos necessários para o desenvolvimento de cada município lá do Vale. Muito bem, são medidas compensatórias importantes. Fernando de Maria, temos perguntas aí de amigos internautas, não é, Fernando? Sim, vários internautas aqui participando, o Aldo Neto aqui, essa pergunta depois o Chico vai fazer, obviamente, para o prefeito, se já teve algum deputado, quer saber do seu futuro político também, o Arthur Lima, o Reinaldo Moura, o Márcio Prudente, a Cátia Doens, dizendo que o Marco Aurélio é uma pessoa extremamente dinâmica, de diálogo, o Flávio Luiz dando bom dia, o Fernando Ruivo, o Pedro Fornaciari Jr., também bom dia, o Hermenegildo Menin também, gosta de Itanhaém, gostaria que o VLT fosse até lá, e ainda mais, passando também, e aí ele coloca, Vale do Futuro, quem quer isso? Queremos o Vale do Presente, esse papo de futuro é discurso para abrir dormir, o Flávio Luiz Zafava, isso, Marco Aurélio Experiência, sem dúvidas, agora no Vale do Futuro, traz melhorias para o Vale, recapeamento de rodovias, divulgação do turismo, aqui são vários internautas aqui, falando até do turismo, gostaria até de saber também, quais são as iniciativas, a gente vê pelas imagens, o potencial turístico que o Vale tem, e claro, tem essas limitações, obviamente, limitações de expansão, em razão, obviamente, de preservação ambiental, o senhor tinha falado do que investimento de um bilhão da iniciativa privada, quais são as áreas que o Vale está se preparando aí, quais são as empresas, qual o perfil de empresas para se instalar no Vale do Ribeira, efetivamente, e quais as ações focadas, especificamente, para ampliar ainda mais a divulgação do turismo no Vale do Ribeira, que a gente lembra muito da Caverna do Diabo, mas, assim, obviamente, o potencial turístico é enorme lá, quais são as ações que estão sendo feitas nesse sentido lá no Vale do Ribeira, e no litoral sul, de certa forma, que a gente pode também complementar. Fernando, excelente pergunta, viu, quando a gente fala em melhoria da infraestrutura de uma região, obviamente, o resultado disso também reflete no turismo, a mobilidade urbana talvez fosse uma das maiores reivindicações dos gestores e da população do Vale do Ribeira, o transporte, a locomoção entre os municípios era uma dificuldade tremenda, e nós mapeamos todas as estradas que haviam necessidade de intervenção por parte do Estado de São Paulo, e todas elas já estão com obras de recuperação em andamento. Há exemplos da SP-226, que liga a Pariquera à Cananeia, uma importante rodovia do Estado de São Paulo, a SP-193, que liga ali, Jacupiranga, a Eldorado, a Caverna do Diabo, o acesso do Baixo Vale ali de Poranga até o Alto Vale em Apiaí, com uma obra de perenização importante. Além disso, como eu disse no início da entrevista, nós teremos investimentos na criação das rotas cênicas já em licitação, serão as três primeiras rotas cênicas do Estado de São Paulo implantadas lá no nosso Vale do Ribeira, as rotas gastronômicas já em andamento também, dois grandes eventos fundamentais, um agora no mês de outubro e outro no mês de novembro, levando o Vale do Ribeira com reconhecimento turístico internacional, um deles é o Adventro Week, Chico, onde já houve a pré-inspeção na região do Vale com jornalistas do mundo todo que passarão alguns dias no Vale do Ribeira fazendo todo aquele mapeamento das belezas naturais, das trilhas, das cachoeiras, e onde a gente vai conseguir oportunizar o Vale, então, uma mídia internacional. Ótimo. Em novembro, Chico, um evento muito esperado por todos nós, nós teremos o segundo Rally do Sertões aqui no Brasil, e ele vai ser realizado lá no Vale. Olha só que beleza. positiva. Nossa, as trilhas, os espaços para a exploração do Rally do Sertões já mapeados, vai ser um grande evento também, que vai oferecer, além dessa mídia positiva que a gente sempre tenta levar lá para o Vale, mas trazer turistas do mundo todo, turistas de aventura, que é uma alegria muito grande. Além disso, dessas iniciativas, nós estamos trabalhando de uma forma muito efetiva numa ação também que no meu ponto de vista e do ponto de vista do Estado é fundamental. Lá no Vale do Ribeiro nós temos um problema enorme com a conectividade. As pessoas têm dificuldade em alguns pontos do Vale do Ribeiro de comunicação, de acesso à internet. Imagine vocês uma pessoa, um turista internacional ou de qualquer parte do Brasil fazer uma selfie lá nas cavernas ou numa praia e não conseguir postar nas redes sociais de forma imediata. Então, são diversas ações envolvendo o setor do turismo. Estamos trabalhando para investimentos privados e possivelmente a implantação de um grande resort de nível internacional também lá na região do Vale do Ribeiro. As tratativas estão avançadas, as áreas mapeadas pelo Investe São Paulo e talvez seja um investimento que mude toda a característica inclusive lá do nosso vale. Enfim, Chico, para não me estender só no assunto do turismo, são ações concretas, reais, que já estão em execução. Respondendo até um dos nossos internautas aí, o Vale do Futuro lançado há dois anos atrás, hoje é o Vale do Presente. Por isso que agora no dia 18 de outubro nós faremos uma grande prestação de contas de todas as ações que já acontecem e que já aconteceram lá no nosso vale. é importante que as pessoas, que os moradores do Vale do Ribeiro, enfim, que os formadores de opinião tenham informações, prefeito, a respeito daquilo que vem sendo feito. A comunicação é fundamental nesse aspecto até para informar adequadamente, devidamente, todos os moradores do Vale do Ribeiro e os benefícios decorrentes dessas iniciativas. Pois não, prefeito? Chico, eu queria fazer até uma complementação. a seriedade do programa é tamanha que existe o compromisso ao final dessas medidas de curto e médio prazo de um incremento, de um aumento de 8% no IDH da região. Ótimo. Isso quer dizer que não é um envelopamento de ações do governo, um produto de marketing, o Vale do Futuro. Nós temos um objetivo concreto, real, onde a Fundação SEAD fará, que já vem fazendo o monitoramento do crescimento do IDH lá no Vale do Ribeiro. E isso vai ser também, obviamente, objeto de prestação de contas. Viu, Chico? Sem dúvida da maior importância esse compromisso de elevar o IDH, que é o mais baixo, lamentavelmente, do Estado de São Paulo. E esse compromisso mostra, evidentemente, a importância desse projeto, desse programa, não é, Fernando? Sem dúvida, né? A gente tem a participação aqui do Fernando Ruivo, Ciro Rogério, o Jorge Penha, parabéns aí pelo programa do Vale do Futuro, implementado pelo governo do Estado, e o ex-vereador Sadano Acaia, prestigiando o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Vereador, bom dia. O senhor já ocupou o cargo de presidente do Condesb, quais mudanças de regulamentações são necessárias para o governo do Estado destinar recursos para a região metropolitana da Baixada Santista? Prefeito, aí é na condição de ex-presidente do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, o senhor que foi prefeito de Itanhaém. Olha, Fernando, Chico, aproveitando a pergunta, eu tenho muito orgulho de ter participado efetivamente como prefeito do nosso Condesb, e mais orgulho ainda de ter podido presidir esse importante conselho de prefeitos que tanto contribui e contribuiu com a nossa região. Aliás, no momento da minha presidência, em 2014, nós havíamos concluído o plano de desenvolvimento estratégico da região metropolitana da Baixada Santista e celebramos essa entrega com um grande evento, não sei se vocês se recordam, no Teatro Guarani, com a presença na época da presidente da República, o vice-presidente, governador, ali foi um marco importante do Condesb e eu tenho muito orgulho de ter participado daquele momento. Mas, respondendo aí de forma objetiva, eu acredito que seja o momento em razão da pandemia, das alterações econômicas que nós sofremos ao longo desses anos todos após a construção do nosso plano estratégico, eu acredito que seja o momento da nossa atualização do plano, obviamente, direcionado a todas essas mudanças que aconteceram. Eu acredito que a exemplo do Vale do Futuro, que tem recebido uma atenção especial e investimentos fundamentais para o seu desenvolvimento, esse também pode ser o caminho para a região metropolitana da Baixada Santista, trabalharmos com o plano atualizado e, obviamente, pleitearmos recursos de caráter coletivo. Um dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, mencionou a questão do VLT e realmente é uma necessidade de rediscutir se a gente leva o VLT até Praia Grande, vem com o BRT até Peruíbe, as ações na área da saúde. Hoje eu vi uma notícia que Santos acabou de concluir a aquisição do hospital, a compra do hospital dos respiradores e nós precisamos ampliar a oferta de serviços na saúde também de forma regional, a questão da habitação que sempre é prioridade para todos nós, mas eu acho que é preemente, Chico, extremamente necessário que nós façamos uma boa atualização do nosso plano de desenvolvimento estratégico. Aliás, essa é uma obrigação do plano da metrópole que exige que os planos de desenvolvimento integrados sejam entregues em breve. Então eu acho que a participação da sociedade civil, da imprensa, dos vereadores e dos prefeitos é fundamental para que a gente tenha um bom plano e que a gente possa buscar esses apoios de investimentos coletivos. Muito bem, fica aí, portanto, uma sugestão do ex-presidente do Condesby, Marco Aurélio Gomes, ao prefeito Rogério Santos, que é de Santos e ao presidente, o atual presidente do Condesby, essa sugestão respondendo a pergunta do ex-vereador de Santos, Sadal Nakai, a quem agradecemos a pergunta e destacamos a audiência qualificada que o programa recebe. Um abraço, portanto, ao vereador, sempre vereador, Sadal Nakai. Prefeito Marco Aurélio, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do Manhã de Notícias e aí vamos falar um pouquinho sobre política e das eleições do ano que vem. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27 Um novo conceito em Marina Ah, felicidade! Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Orfetalmologia A gente entende de olhar. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida, ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quinta-feira 30 de setembro e hoje recebendo com muito prazer virtualmente o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes do PSDB e coordenador-geral do programa Vale do Futuro, programa do governo do Estado de São Paulo para o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Prefeito, eu queria agora começar esse bloco falando um pouco de política, de eleições e me referindo agora à pergunta que foi deixada por um amigo internauta, o colega jornalista Aldo Neto, que quer saber o seguinte, prefeito, se o senhor vai ser candidato no ano que vem a deputado estadual, porque há rumores de que o senhor seria candidato à Assembleia Legislativa pelo PSDB. Procede essa informação? Quero saber o Aldo Neto. O Aldo foi direto ao ponto, né, Chico? Direto ao ponto, viu, prefeito? Obrigado, Aldo, pela participação, queria também aqui deixar um abraço para todos aí que nos cumprimentaram durante a entrevista, em especial para o Sadal, que é um grande amigo, tenho muito carinho por ele. Chico, eu sempre fui um defensor da importância do fortalecimento regional, fui presidente do Condesby, fui presidente do Codivar, fui duas vezes presidente do Consaúde, que é o consórcio de saúde do litoral de Vale do Ribeira, da Precesp, enfim, eu tenho refletido bastante sobre esse assunto, entendo que a nossa região precisa ter mais representatividade, precisa ter mais pessoas brigando pelo nosso desenvolvimento, hoje eu estou 100% focado no meu trabalho, 100% focado nos resultados do programa Vale do Futuro, respeitando a confiança do governador João Doria, do Marco Violi, que é o meu secretário, mas, paralelamente, sendo bastante objetivo, coloquei meu nome à disposição do meu partido, do PSDB, que já montou uma comissão, a executiva estadual já montou uma comissão de análise para a montagem da chapa ao ano que vem, e a gente tem a intenção, tem a perspectiva, sim, de colocar o nome à disposição da população, fazendo esse fortalecimento regional e podendo contribuir com a nossa experiência de ex-vereador, ex-presidente da Câmara, duas vezes prefeito, presidente dessas entidades, e agora essa experiência importantíssima no governo do Estado também. E com o candidato à Assembleia Legislativa ou pode ser, de repente, a Câmara Federal? Não, a intenção, Chico, é ficar aqui perto da nossa base, fortalecer regionalmente e estar presente aqui na nossa região também. É importante, viu, prefeito, que lideranças da região disputem a eleição, até para evitar aquele problema que ocorre a cada eleição geral na nossa região, que são os chamados paraquedistas, viu, prefeito? O senhor sabe bem o que é isso. Então, é gente de todo lado do Estado de São Paulo que eles caem aqui na região, levam milhares de votos da Baixada Santista e nunca mais aparecem. Nunca mais aparecem. N, 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 querendo ouvir falar na Baixada Santista. Então, é preciso que a população reflita sobre isso e votarem candidatos da nossa região. É a única possibilidade de nós termos mais desenvolvimento, mais emprego, é exatamente através do aumento da representatividade parlamentar da Baixada Santista, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Eu sempre lembro, viu, prefeito, que no passado nós já tivemos aqui na Baixada 11 deputados. Eram 7 deputados estaduais e 4 deputados federais. E a bancada da Baixada Santista quando se unia esses 11 deputados, olha, era uma coisa impressionante. Não havia ministro que resistisse a tamanha pressão no sentido da liberação de verbas e do apoio à nossa região. Então, isso é fundamental no Brasil. Portanto, boa sorte ao senhor nessa empreitada. Queria passar agora ao Fernando de Maria que certamente tem mais perguntas. Fernando, por favor. Sem dúvida. Vem aquela batelada de perguntas aqui. Agradecer o Dedé Edson. Parabéns ao amigo Marco Aurélio pelo trabalho encansado por nossa região. Também prestigiando o ex-prefeito de Bertioga, o José Mauro Orlandino. Ah, Orlandino. Um abraço ao Orlandino. Mandando um abraço para o Marco Aurélio, para o Sadal, falando com o Désbio, assim como a nossa região, carece de atenção, compromissos e respeito à questão do ex-prefeito de Bertioga também, que tem uma participação, sempre participando aqui do nosso programa. Uma audiência qualificada, viu, prefeito? Aqui a gente tem uma audiência qualificada aqui que participa aí na manhã também. Enfim, o Renan Antunes também mandando. Eu gostaria, são três questões. Pois não, vamos lá. Aproveitar, né? A questão, o senhor falou que foi presidente do Consaúde e uma das questões que é o consórcio na área da saúde, não é isso, prefeito? E por que a Baixada Santista, o Condésbio, não tem um consórcio na área da saúde? O senhor esteve lá o que acontece, né? Por que cada um vê o seu lado? Não existe esse consórcio, o Vale Ribeira tem os seus próprios consórcios e aqui até para a aquisição de medicamentos, enfim, facilitaria muito mais a compra nesse tipo de situação por meio de consórcio. Eu calculo dessa maneira, para facilitar o trabalho aí das secretarias de saúde. Essa é uma questão. Uma outra questão, pelas belezas que tem, eu não sei se está sendo discutido, existe alguma ideia de transformar aí também o vale, o litoral sul, mas principalmente o vale pelas imagens apresentadas, de se tornar um polo cinematográfico, por exemplo, criar um Vale do Ribeira filme commission, como a gente tem algumas cidades, como tem o caso de Santos mesmo. Tem as rotas cênicas, né? que ele falou agora. Exatamente. Explorar as rotas cênicas está dentro desse aspecto aí, obviamente com uma estrutura melhor, mas transformar aí um polo efetivamente para filmagens até internacionais, por que não, né? E uma outra questão que eu não poderia deixar de ser, o senhor como ex-prefeito de Itanhaé e também dentro do Vale do Futuro. Só que há aí uma discussão muito grande e a mobilização de deputados, enfim, sobre a questão da implantação de praças de pedágios, especialmente aí no litoral sul. Eu sei que isso faz parte do governo, né? E obviamente isso deve ser um tema também que o preocupa. Eu gostaria de saber a sua posição sobre essa possibilidade e que maneira que isso pode também afetar aí todo o planejamento aí de investimentos até para acesso aí para o próprio Vale do Futuro e obviamente para o litoral sul. Muito bem, prefeito. Fique à vontade. Vamos lá, Fernando. Obrigado aí pelas perguntas. Primeiro vou dizer um pouquinho aqui sobre o consórcio do Consaúde. O Vale do Ribeira ele tem uma característica diferente da região metropolitana da Baixada Santista. Os municípios têm características muito parecidas e dificuldades também muito parecidas, né? Com poucos equipamentos de saúde que atendem toda a região. Talvez lá atrás quando constituído o consórcio de saúde foi exatamente para dinamizar o atendimento de uma forma mais justa, mais igualitária, isonômica no Vale lá do Ribeira com relação aos poucos equipamentos que a gente tinha à disposição. Não existia o hospital de registro, o hospital de Itanhaém era muito tímido à época, então era basicamente para a gestão do hospital de Pariquera e obviamente para a aquisição de medicamentos e distribuição de medicamentos. Aqui na Baixada Santista a característica é um pouco diferente, né? Cada município possui aí os seus equipamentos, eu acho que uma gestão integrada talvez seja um pouco mais complexa e talvez não tenha ainda havido uma dedicação exclusiva sobre esse tema aqui na Baixada. Alguns hospitais aqui da nossa região administrados por OS, né? Por liberalidade do governo do Estado então talvez tudo isso tenha travocado esse processo. Mas de qualquer forma eu sou um entusiasta dos consórcios lá no Vale do Ribeiro o Consaúde trabalha de uma forma muito dinâmica um bom atendimento e o mais importante quando você fala em consórcio quem administra os equipamentos são os 22 prefeitos 25 prefeitos no caso do Consaúde que compõem o consórcio então as assembleias elas servem exatamente para dar os outros rumos e direcionamento do atendimento com relação a sua sugestão em relação ao turismo lá no Vale do Ribeiro é exatamente isso que está sendo construído as rotas cênicas é um bom exemplo as rotas gastronômicas têm recebido uma atenção também com uma mídia muito positiva o Adventure Week o Rally dos Sertões mas tem um elemento importante que eu acabei de mencionar que eu acabei esquecendo de mencionar o governo do Estado está constituindo salvo engano 17 distritos turísticos no Estado de São Paulo com legislação específica com mais incentivo à instalação de empreendimentos turísticos e dois desses 17 empreendimentos serão instalados lá no Vale do Ribeiro um ali na região das cavernas aliás os parques lá da região do Vale do Ribeiro estão sendo preparados para concessão para iniciativa privada e o outro deve ser na região do Lagamar na região das praias ali igual a pilha comprida Cananeia então o Vale do Ribeiro caminha exatamente para um profissionalismo na área do turismo tá Fernando com todas essas ações ótimo e por último essa questão da concessão da rodovia você sabe que a gente toma um pouco de cuidado de como se expressar com relação a isso porque próximo à eleição a gente sabe que as pessoas às vezes pretendem ou costumam utilizar de forma política as nossas declarações eu tenho me manifestado Fernando que a duplicação da rodovia SP 055 de Peruíbe a Miracatu a BR 116 é fundamental para o desenvolvimento do Vale do Ribeiro e do Litoral Sul além de facilitar o escoamento da produção agrícola facilitar o acesso de turistas em toda a nossa região na Baixada Santista fazer uma ligação mais segura importante do sul do nosso país de Curitiba do Paraná de Santa Catarina com Porto de Santos com a nossa capital da América Latina que é São Paulo entretanto em que pese todos os estudos realizados pela Artesp algumas contrapartidas fundamentais para que essa concessão possa avançar não foram observadas dentre elas a implantação da praça de pedágio na cidade de Tenhaém a gente lá atrás quando era prefeito essa discussão veio à tona e a contrapartida necessária para a cidade de Tenhaém para que isso possa prosperar seria a implantação das vias expressas ligando a cidade de lado a lado e tem a ligando o Mongaguá pelo Ibe sem interrupção por vias expressas com passagens de desnível com a construção de duas pontes sobre o rio Itenhaém que se faz necessária com um incentivo e uma isenção de pagamento de impostos aos moradores da nossa cidade observadas todas essas exigências da cidade de Tenhaém o prefeito Tiago pontuou muito bem isso ao vice-governador Rodrigo Garcia a duplicação se torna viável entretanto o modelo que foi apresentado pela Artesp que está suspenso inclusive pelo governo do estado ele não ofereceu as contrapartidas necessárias para a cidade de Tenhaém e é essa discussão que está sendo estabelecida entre a prefeitura de Tenhaém Mongaguá as prefeituras do vale com o governo do estado houve muita sensibilidade do vice-governador que é o gestor da questão das concessões lá no governo do estado e a gente aguarda uma posição a contrapartida que a cidade de Tenhaém espera é aquela exigida pelo gestor municipal pelo prefeito pela câmara de vereadores que se mobilizou aliás as câmaras de toda a bachada mas principalmente as contrapartidas que atendam a população da nossa cidade na hora que houver esse entendimento eu acho que a concessão pode avançar no modelo atual realmente o prejuízo seria muito grande e principalmente para a cidade de Tenhaém prefeito aproveitando o gancho nós já estamos nos aproximando do final do programa e eu queria saber do senhor o seguinte uma avaliação do senhor sobre esses primeiros nove meses do início da gestão do seu sucessor que o senhor trabalhou por ele enfim foi o seu candidato o prefeito Tiago Cervantes como é que o senhor avalia esse início da gestão do seu sucessor prefeito olha Chico o Tiago Cervantes que era o meu vice-prefeito é o nosso prefeito hoje ele foi uma pessoa que foi se preparando ao longo do tempo para governar a nossa cidade foi secretário de habitação foi vereador presidente da câmara secretário de educação secretário de governo vice-prefeito e hoje é o nosso prefeito obviamente que ele preparou um grande plano de governo uma continuação de diversas obras fundamentais de infraestrutura nos bairros e tem colocado tudo isso em prática no tempo que é permitido em razão do que a gente vem vivenciando hoje em dia não é Chico você imagina assumir uma prefeitura no momento em que você vai direcionando a sua equipe vai montando o seu programa de ação e você inicia então o seu mandato dentro de uma pandemia com o comércio fechado brigando pela vida brigando pela vacina então a minha avaliação é positiva o Tiago está bem incumbido aí junto a sua equipe de colocar em prática o plano de governo que ele levou a população foi escolhido pela população para governar a nossa cidade foi o melhor plano apresentado inclusive tem feito peregrinações no Palácio dos Bandeirantes no governo federal na busca de recursos que são fundamentais principalmente para a infraestrutura urbana e drenagem que é uma grande demanda aqui da nossa cidade e a nossa expectativa é positiva ele tem uma grande equipe tem liderança e vai fazer um grande governo aqui na cidade de Itanhaém muito bem prefeito já estamos chegando ao final do programa eu queria reservar um minutinho para as suas considerações finais para as suas despedidas registrando desde já prefeito os nossos agradecimentos pela sua participação pela sua presença pelos seus esclarecimentos como coordenador desse grande programa do governo do estado que é o Vale do Futuro de desenvolvimento para a região do Vale do Ribeira que como eu disse no início tem muito potencial potencial econômico agrícola turístico e não pode continuar nessa condição apontada sempre como a região mais pobre do estado com menor IDH do estado e IDH esse que é o compromisso do governo do estado que vai subir até o final desta gestão prefeito muito obrigado pela sua participação chico o vale da pobreza como algumas pessoas pejorativamente chamavam o nosso Vale do Ribeira é coisa do passado o Vale do Futuro realmente veio para transformar a vida das pessoas para levar investimentos para reduzir a pobreza naquela região eu te asseguro que estou muito entusiasmado e muito feliz de poder coordenar um programa que é um programa piloto do governo do estado de São Paulo eu acho que é um programa que tem que ser copiado e levado para todas as regiões do nosso estado e mais ainda ser levado para todo o nosso país como modelo de governança e de investimentos efetivos e agradecer a você agradecer o Fernando pelo convite para mim como eu disse uma honra uma alegria poder falar um pouquinho do nosso trabalho reestrear aí nas entrevistas após a conclusão dos nossos oito anos de mandato na cidade de Terrain deixar um abraço aqui para toda a população da nossa cidade a todos os amigos que prestigiaram essa entrevista um abraço para todos os moradores do Vale do Ribeira da Baixada Santista ao deputado Samuel Moreira que acaba de mandar uma mensagem aqui que também estava nos assistindo um abraço ao deputado Samuel Moreira que é um grande colaborador do nosso Vale também ele já participou do nosso programa o deputado Samuel Moreira e logo logo precisa voltar a participar um abraço a ele também e me colocar à disposição para prestar esclarecimentos prestar contas sempre que necessário e mais uma vez reforçar o convite a todos vocês dia 18 de outubro um grande evento de prestação de contas de entregas no Palácio dos Bandeirantes vamos encerrar o evento com uma grande coletiva do nosso governador João Doria e vocês são meus convidados para estar conosco lá no Palácio dos Bandeirantes pois não muito obrigado prefeito Marco Aurélio Gomes que governou e tem por oito anos deixou o cargo agora há pouco menos de um ano não é Fernando? sim estava com saudades voltar da entrevista e tal abriu espaço aí coordenador geral do programa Vale do Futuro de desenvolvimento do Vale do Ribeiro programa do governo do estado de São Paulo muito obrigado prefeito Marco Aurélio Gomes muito obrigado Fernando obrigado obrigado a toda a equipe técnica especialmente a você amigo internauta pela participação pelas perguntas enfim pela audiência pelo carinho estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias muito obrigado e até lá o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa Música 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 Música